Nesse vídeo vamos falar sobre algumas curiosidades sobre o esporte mais famoso do mundo, o futebol, e se você gostou do tema já deixa seu like. Curiosidade número 1, a primeira Copa do Mundo foi realizada no Uruguai, no ano de 1930, e os anfitriões levaram o título da competição vencendo a Argentina na grande final. Número 2, só um país disputou todas as Copas. Desde que a Copa do Mundo foi criada, em 1930, o Brasil é o único país que participou de todas as edições do Mundial. Além disso, a seleção brasileira é a maior campeã do futebol masculino, sendo a única com 5 taças do Mundial. Número 3, o primeiro gol do Brasil em Copas do Mundo foi marcado pelo jogador Preguinho contra a Iugoslávia, em 1930. Infelizmente, o Brasil perdeu por 2 a 1. Número 4, bola feita com bexiga de boi. A primeira bola de futebol foi feita de couro curtido, e a câmara de ar era uma bexiga de boi. Em 1958, a bexiga deu lugar à câmara de ar de borracha, em 1994, as bolas começaram a ficar mais leves. O poliuretano foi usado como revestimento e, nas camadas internas, empregou-se o poliestireno, enquanto as câmaras eram de látex. 5, o jogo com 22 expulsos. O maior número de expulsões já visto em uma partida de futebol brasileira ocorreu entre Portuguesa São Paulo e Botafogo Rio de Janeiro pelo torneio Rio-São Paulo de 1954. Foram 22 jogadores expulsos depois de uma briga entre as duas equipes. 6, a maior goleada. Pelo Campeonato Escocês, em 1885, o Arbroate goleou o bom acorde por 36 a 0. A goleada poderia ter sido maior, já que sete gols do Arbroate foram anulados, pelo árbitro, por impedimento. 7, Brasil e Paraguai foram os responsáveis pelo maior público, 183.341 pagantes, em uma partida de futebol no Brasil. O jogo foi válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1970 e realizado no estádio do Maracanã, em 31 de agosto de 1969. Número 8, o jogador mais velho na Copa. O goleiro do Egito é o Hadar e é o jogador mais velho a ter disputado uma Copa do Mundo. Ele bateu o recorde ao entrar em campo contra a Arábia Saudita, aos 45 anos, 5 meses e 10 dias, na Copa da Rússia, em 2018. 9, o jogador mais novo a vencer uma Copa. O jogador mais novo a vencer uma Copa foi Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Com apenas 17 anos, Pelé foi campeão do mundo em 1958. Conhecido como o rei do futebol, Pelé detém ainda o recorde do jogador mais novo a marcar em Copas do Mundo, com um gol em cima do país de Gales. 10, quem ganhou os maiores títulos. Muitas vezes chamado de, rei dos dribles, o brasileiro Ronaldinho Gaúcho é o único jogador da história do futebol a conseguir faturar a Copa do Mundo, a Liga dos Campeões, a Copa Libertadores, além de ter sido eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Aos 13 anos, ele marcou 23 gols em uma partida, e esse foi o momento em que ficou conhecido pela mídia e olheiros. Chegamos no final de mais um vídeo, tchau até o próximo.